Eu quieto no meu canto, ela apagou de risada E pro meu espanto, eu não entendi nada Veio o moleque ataque na minha direção Com o green na boca e o uísque na mão Bem louca, bem doida e por sinal sozinha Hoje tu vai embora com o chefe da matilha Hoje tu vai embora, se não sabe vai aprender Mas quando eu manda Caralho Tu tem que der seu Vai escutir sem contar Se não sabe vai aprender Mas quando eu manda Tu tem que der seu Vai ter que sentar Se não sabe vai aprender Mas quando eu manda Tu tem que der seu Eu quieto no meu canto, ela apagou de risada E pro meu espanto, eu não entendi nada Veio o moleque e ataque na minha direção Com o green na boca e o uísque na mão Bem louca, bem doida e por sinal sozinha Hoje tu vai embora com o chefe da matilha Hoje tu vai embora, tem que sentar Se não sabe valer, tem que descer Vai ter que sentar, se não sabe vai aprender Mas quando eu mandar, tu tem que descer Vai ter que sentar, se não sabe vai aprender Mas quando eu mandar, tu tem que descer Vai ter que sentar, se não sabe vai entender Obrigado.